Música Quem souber qual musiquinha é essa que eu tava cantando aqui, de qual jogo, deixa aí nos comentários. Ela é de um jogo de videogame, se não quer qualquer, comenta aí. Seguinte, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com um simulador bastante esquecido aqui no meu canal. Project Cars 2, com os carros que eu mais gosto no simulador. São os GT4s, os GT4s. Ó, agressivo, hein, querido? A pista Elkhart Lake, ou Road America, como vocês preferirem me chamar. Na minha opinião, a melhor pista dos Estados Unidos. Talvez a melhor pista das Américas. Pode ser que sim. Provavelmente sim. Eu gosto muito dessa pista, é uma pista muito diversificada. Tem bastante tipos diferentes de curvas, etc, etc, etc. Tudo que faz uma pista boa ser boa. Eu deveria ter se tracionado em segunda marcha ali, né? Porque saí em terceira, porque essas lentidões aqui não vai dar certo. O GT4s são os carros que eu mais gosto no Project Cars 2. E eu já vou explicar pra vocês por fim. O simulador da Slide Mad Studios, que aliás, a Slide Mad Studios, só um parênteses aqui, anunciou umas três semanas atrás, duas ou três semanas atrás, que vai desenvolver um videogame. Eles disseram que vão lançar um videogame pra concorrer com o Xbox, com o próximo Xbox, e com o Playstation 5. Boa sorte aí, então, pra Slide Mad Studios nessa nova empreitada. Mas falando no que eles já lançaram, eu não sei porque eu não consigo fazer essa curva tão rápido quanto a Inteligência Artificial. Enfim, falando dos conteúdos dos produtos que eles já lançaram, o principal problema do Project Cars 2 é a inconsistência. Ao passo que, da mesma maneira que, por exemplo, os GT4s são muito bons, na minha opinião, de pilotar, tem carros totalmente horríveis, fora de mão. Como, por exemplo, os GT3s. Quase todos os GT3s, e ele tem uma gama incrível de GT3s aqui disponível, mas quase todos pilotam muito mal, são muito chatos pra... pra brincar aqui, pra dirigir. E assim vai, com vários outros conteúdos, com vários tipos de carro. E talvez seja esse o problema... do simulador. Ele tenta ter muita gama de carro, e o estúdio não tem cacife pra conseguir desenvolver de maneira apropriada a todos esses carros que ele apresenta aqui. Aí fica totalmente inconsistente com carros muito bons, muito reais na sua pilotagem. Embora eu nunca tenha pilotado um Mustang, eu sinto que faz sentido as reações que o Mustang que eu tô pilotando aqui tem. Mas aí você vai pilotar um Cadillac em GT3 e o carro é horrível. E eu nem falo assim, porque assim, horrível no sentido de performance, porque tem carro de corrida que não tem performance mesmo, tudo bem. Imagina se eu saia em terceiro aqui. Mas horrível no sentido de não fazer sentido nenhum ali as reações dele, e de quase todos os outros GT3s. Eu tô usando o GT3 só como exemplo, porque é uma categoria bastante popular. O que é uma pena, porque, por exemplo, a inteligência artificial, embora necessariamente agressiva, às vezes, ela é ok, ela não compromete nada. Tá muito na frente, por exemplo, do que o acento Corsa original, o primeiro acento Corsa, conseguiu, mesmo depois de anos e anos de desenvolvimento apresentar. Não chega perto do Air Factor 2, obviamente. Achei que eu ia embora ali. São três voltinhas só aqui, tá? Pra gente relembrar que o Projeto Corsa 2 existe. E aí, dá pra ver, ó, eles conseguem fazer boas ultrapassagens. Esqueci de trocar de marcha. O modo carreira é legal, ele... Eu parei no meio ali, porque... Acabei me distraindo com outras coisas, mas ele é legal, ele tem lá os seus médicos, as pistas são boas, não são escaneadas a laser, que nem são algumas do acento Corsa e todas do iRacing, por exemplo. Graficamente, ele é bastante competente, embora seja desnecessariamente pesado em algumas configurações. Mas é essa inconsistência de ter algumas coisas muito boas, alguns carros muito bons e outros simplesmente horríveis pra pilotar. Quando ele acerta, ele acerta muito bem, mas quando ele erra, cara, fica um lixo, um lixo. Então é essa dicotomia que prejudicou, pra mim, na minha opinião, o Projeto Corsa 2 e eu percebi isso desde o começo. Eu... Das primeiras lives que eu fiz, logo que eu comprei o jogo, no primeiro dia de lançamento, olha o que... A ultrapassagem... Ousada? Ui! Logo no primeiro dia do jogo ali, eu percebi que tinham carros muito bons, mas tinham outros que eram horripilantes. E no fim, não melhorou muito isso, com os novos patches, com as novas correções que eles foram lançando. Tem muito bug ainda, muita física quebrada, muito problema de configuração dos controles. Mas aí, você pega um carro desse aqui, ó. Um mustangão bonito, numa pista legal como essa, com um controle relativamente bem configurado. Essa curva é mal dita. E percebe que, sem tempo, tinha potencial. Pena que ele não foi... totalmente... alcançado. Mas aí, a Slight Mad Studios decidiu... jogar tudo pro alto. Eu não sei se eles vão lançar um Project Cars 3, agora que eles estão focados nessa... impressionante empreitada de lançar um videogame novo aí no mercado. pra concorrer com o Sony, Microsoft e Nintendo. É isso aí, senhores. Depois daquela live de 3 horas que eu fiz sábado, um videozinho bem rápido aqui, acho que vai dar menos de 10 minutos. pra gente falar um pouquinho do Project Cars 2, enrolar aqui, falar algumas bobeirinhas. Acho que eu cheguei em último. Nem sei que lugar que eu cheguei. Mas enfim, tava no 100% da dificuldade. Coloca aí nos comentários o que vocês acham do Project Cars 2. O que vocês aproveitaram dele, se vocês compraram o simulador, se não compraram. Eu lembro que na live, nas primeiras lives que eu fiz com o jogo, o pessoal ficou meio bravo comigo, que eu fiz algumas críticas, mas eu depois de... mais de ano aí de lançado, eu mantenho cada uma das palavras que eu disse, ele é um simulador bastante inconsistente. Tanto que às vezes eu acho que ele é simulador, às vezes eu acho que ele é só um arcade. Porque tem carro que se comporta como simulador, tem carro que se comporta como arcade. Então, a gente fica nessa dicotomia meio maluca aí. Mas é isso aí então, senhores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa like, comenta. Se não gostou, deixa like também. Para de propagar ódio por aí. A gente se vê nos próximos vídeos então. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.